Programa Forma com Fabinho Said, oferecimento Capacitec, sistema fotovoltaico, produza sua própria energia E LeMond Copema, o que há de melhor no mundo, no seu mundo É isso aí pessoal, está no ar a partir de agora aqui no Programa Forma O nosso quadro da Capacitec Energia Solar Mas hoje nós não estamos na Capacitec Nós estamos aqui na zona sul de Ribeirão Preto Em um condomínio fechado, onde a Capacitec realizou mais um projeto de sistema fotovoltaico E quem conta tudo isso pra gente é o proprietário aqui dessa residência O Juscelino Fernandes, que é o cliente Capacitec Conta pra gente então, Juscelino, por que você resolveu colocar aqui na sua casa E instalar o sistema fotovoltaico da Capacitec Tudo começou com aquela necessidade real de diminuição de custos Havia estudado há muito tempo a respeito das vantagens e dos valores E eu encontrei o pessoal da Capacitec que ofereceu um serviço pra mim muito bem feito Com várias vantagens e adequado a minha necessidade Não vendeu nada além daquilo que eu não precisava Fizeram, vieram aqui em casa, fizeram um projeto Em cima do meu consumo, meu histórico de consumo E com isso eles entregaram um produto que equivaleria ao meu estado de consumo Então hoje eu tô muito feliz com o que eles fizeram comigo aqui Minha conta de luz tá... valores muito baixos, né? Uma economia real, né? E o investimento ele vai se pagar em pouco tempo, né? Um investimento que se paga em pouco tempo E a própria questão da assistência pós-instalação também Não tem aquela de ligar e o pessoal não atender O pessoal liga, o pessoal vem, o pessoal atende Olha, não deu pra... não tem horário pra você ligar Eles ligam e eles atendem em qualquer momento mesmo Então eu tô muito feliz com o serviço deles Vamos fazer uma conta rápida aqui No seu caso, aqui dessa residência O consumo em valores, mesmo em reais Era uma média de uns 700 e poucos reais por mês, né? E você instalando o sistema fotovoltaico hoje Você acaba praticamente zerando a conta Já que é mais de 90% de economia Na conta de energia elétrica, né? E você vai pagar esse sistema aqui Que você fez o financiamento Que hoje todo mundo tá realmente fazendo isso Então em mais ou menos 4 anos você paga esse financiamento Mas já você não tem a conta de energia elétrica Então você só paga o financiamento Daqui 4 anos você terminou de pagar esse financiamento Que substituiu pela conta de energia E você vai ficar mais ou menos uns 21 anos Sem conta nenhuma Nem de financiamento, nem de energia elétrica, né? É uma conta que realmente é a sombra de se fazer, né? Na hora que você faz a conta Você já fica assim Vai acontecer isso mesmo, né? E acontece A conta já debruçou de 700 para 80 reais por mês 80 ou 90 reais Depende do consumo Porque a gente já tem que pagar as incumbências da rede Mas assim A primeira conta é realmente uma felicidade A segunda em diante E o retorno você fazendo a conta Simples, 4 anos Você para de pagar E vai continuar pagando só esses 100 reais aí Viver com prazer e tranquilidade E sem doer no bolso também Realmente vale muito a pena E lógico A Capastec com toda a sua assessoria E o pós-venda também Que é muito importante Como você contou pra gente É, o pós-venda realmente é diferenciado Todo mundo que já precisou De uma prestação de serviço Sabe quando aperta E alguém recebe a ligação Se eu estou com um problema aqui Ele vem e resolve Problemas simples Problemas simples Eles vêm e resolvem Como se realmente o problema Fosse algo assim importante Ele considera o seu problema A pessoa do cliente Como alguém realmente importante E agora o converso com Anderson Navaretti Da Capacitec Energia Solar E hoje acompanha o programa Forma aqui Em um condomínio Na zona sul de Ribeirão Preto Onde a Capacitec Executou mais um projeto De sistema fotovoltaico Conta pra gente Anderson Mais uma vez O que é o sistema fotovoltaico Ou energia fotovoltaica A energia fotovoltaica Ela se resume Num conjunto de módulos solares Que a gente coloca No telhado da residência Então esses módulos solares Vão captar a luz do sol E essa luz do sol Vai produzir energia elétrica Seriam as correntes contínuas Essa corrente contínua Vai ser trabalhada Num inversor Que a gente coloca No interior da residência E esse inversor Vai buscar essa energia E transformar em corrente alternada De forma que todos Os eletrônicos da residência Possam utilizar Essa demanda energética A Capacitec Ela faz um monitoramento E junta esse nosso cliente O seu selênio E a gente vem acompanhando Aí a sua produção E a eficiência Daquilo que foi dimensionado No seu imóvel Então a gente pode constatar Aí uma produção De quase 100% de energia E o que favoreceu Bastante nesse projeto É que a composição Do seu telhado Ela já estava favorável Para o fotovoltaico Que é uma tendência Hoje do mercado As construções Já virem sendo trabalhadas Para acomodar o fotovoltaico A Capacitec Ela consta Com um rol de parceiros Instituições financeiras Que viabilizam Então o financiamento Desse projeto De forma que Aquilo que ele paga de energia Vai ser bem próximo Daquele financiamento Ou seja Ele vai substituir O pagamento de energia E pagar esse financiamento Que pode ser 4 ou 5 anos Depois desses 5 anos Ele se encerra Esse financiamento E passa a usufruir O sistema Por mais de 20 anos É a Capacitec Energia solar Ela fornece O sistema fotovoltaico Para residências Também a área Comercial corporativa E também a área Industrial e agro Realmente você Produzindo sua própria energia Com a Capacitec Energia solar Visite o site também Capacitec.com.br Visite as mídias sociais O Instagram Capacitec Lógico também Solicite o seu orçamento Sem compromisso Você fornece ali A sua conta De energia elétrica O seu relatório De consumo Mês a mês E dentro desse consumo A Capacitec Vai ver O que precisa Ser feito Na sua casa No seu comércio Na sua indústria Para reduzir Essa conta de energia elétrica Nós iremos avaliar O perfil Desse consumidor E atender A necessidade dele Projetando aí Um dimensionamento De acordo Com aquela energia Que ele produz Capacitec Energia solar Você produzindo Sua própria energia É isso aí pessoal Está no ar A partir de agora Aqui no programa Forma O nosso quadro Da Copema E hoje nós estamos Aqui nas obras Aliás Obras aceleradíssimas Do Le Monde Marisa Conta pra gente Então sobre esse case Realmente de muito sucesso Aliás Últimas unidades Mesmo Aqui do Le Monde É Falar do Le Monde É prazeroso Porque o case de sucesso Não sou eu Consultora imobiliária Da Copema Que falo Ele é realmente Um comentário Da cidade Nós tivemos Há pouco tempo Até num evento Que foi Um case apresentado Ele está Do lado de um parque Onde você contempla Toda a vegetação Todo o paisagismo Do parque Da sua varanda Do seu apartamento O estúdio 47 metros quadrados Ele não tem varanda Ele tem melhor que isso Ele é o Sky View Ele tem abertura Ele tem abertura De 2 metros e 40 De altura Pra contemplar Toda a beleza Do parque Raia A gente tem ainda Infraestrutura De automação A gente tem Conta também Com triturador De resíduos De alimento Isso é realmente Uma exclusividade Aqui A gente tem Uma infraestrutura Que será entregue Previamente Instalada Ar-condicionado Chuveiro São detalhes Que agregam Um projeto primoroso Como o Le Monde Estamos aqui No decorado Le Monde Estúdio De 47 metros quadrados 47 metros quadrados De área útil Sendo ele Com pé direito De 3 metros e 24 De piso a piso O que Proporciona pra gente Essa amplitude Todas as pessoas Que entram aqui Pela primeira vez Indagam Realmente Tem 47 metros quadrados Esse decorado Realmente tem Vale a pena conhecer O sucesso Do Le Monde Parque Foi um estudo Que a consultora Copema Realizou E viu a necessidade De criar um produto Diferenciado Pra essa região Da Avenida Vladimir Merez Do Parque Raya Uma região Muito valorizada De Ribeirão Preto E as famílias Com a mudança Dos hábitos De famílias Mais compacto E sentiu a necessidade De criar um produto Um apartamento Compacto Com qualidade De sofisticação De sofisticação Quadrados de área privativa Uma varanda gourmet Generosa Bem ampla Espaçosa Que integra copa e cozinha Que é um diferencial Também do empreendimento Os elevadores Também do empreendimento Elevadores privativos E também na área E também na área de lazer Com outro item Que é muito legal Interessante Que é a piscina Coberta e aquecida Com raia semiolímpica 25 metros Um empreendimento Muito bacana Que vale a pena conferir E quem conta pra gente Sobre a entrega Do Domane Botanique Que está muito próxima É a consultora imobiliária Copema Regiane Castro O Domane Ele está localizado Em frente ao Colégio Itamaraty A poucos metros Da Vladimir Meirelles São apartamentos De dois e três dormitórios Inclusive a gente já está Praticamente Com 100% vendido São duas vagas de garagem A área de lazer É espetacular Que a Copema Já entrega Toda equipada E decorada Além da praça privativa E mais a praça pública Que a gente vai entregar Para o bairro Nós estamos aqui No local das obras Do Le Monde Onde será erguido O novo cartão postal De Ribeirão Preto Exatamente, Fabinho Estamos aqui Num ponto privilegiado De Ribeirão Preto Na Avenida Vladimir Super sofisticada Luxuosa Enfim As obras do Le Monde Estão super rápidas Dentro do cronograma Esperado Há um ano atrás A gente lançou E quem passa aqui Olha É ver o tamanho Que ele está hoje E se surpreende Realmente Passe aqui Para conhecer Quem puder É isso aí Tem o decorado Aqui no local É só agendar Seu horário Com os consultores Imobiliários Copema Também bem próximo Daqui E próximo da entrega É o Domani Exatamente Domani Botanique Apartamentos de 80 E 100 metros quadrados A gente entrega agora Em maio Previsão E mais um prédio Super bem recebido Pelo povo de Ribeirão Preto E só elogiado Sabe É uma entrega Com praticamente 100% Das unidades vendidas E que todo mundo Vai estar super contente Ao receber Você vai estar convidado Para aparecer lá No dia da entrega Convite aceito Em breve Matéria completa Sobre a entrega do Domani E para conhecer O portfólio completo De empreendimentos Copema Acesse o site Copema .com.br Ou visite Os dois locais De vendas Realmente o estande De vendas Da avenida João Fioza O endereço Está aqui na tela E também O endereço Está na tela Do estande De vendas Les Alpes Da Copema Estamos esperando E até a próxima Pessoal Porque viver no Copema Muda tudo Viver no Copema Muda tudo Muda sua forma de viver Muda o seu ângulo de olhar Muda sua forma de agir Muda porque pensamos Em cada detalhe De cada necessidade Para cada personalidade Muda porque buscamos Satisfação Inteligência E valorização Em cada projeto Muda porque a mudança Faz bem Mude para um Copema É claro Acesse o seu Copema.com.br Viver no Copema Muda tudo Muda sua forma de viver Muda o seu ângulo de olhar Muda sua forma de agir Muda porque pensamos Em cada detalhe De cada necessidade Para cada personalidade Muda porque buscamos Satisfação Inteligência E valorização Em cada projeto Muda porque a mudança Faz bem Mude para um Copema É claro Acesse o seu Copema.com.br Hoje eu quero aquela Brusqueta de peperoni Eu não vejo a hora De provar o confit pato Ou será que peço O risoto de carne seca E eu mereço Brownie de sobremesa Eu vou pedir a torta De chocolate com gelé de damasco Nossa A gente nem chegou E já está pensando Na sobremesa O Mousse Cake Da Itatiaia Agora é My Mousse Cake O Mousse Cake Que você sempre amou Com tudo Que você sempre pediu Energia fotovoltaica Energia inteligente É com a Capacitec Reduza seus gastos Produzindo sua própria Energia elétrica Investindo em energia Limpa e renovável Com o sistema fotovoltaico Através da luz solar Ligue 1639965000 E agende uma visita Sem compromisso Ou acesse Capacitec.com.br Capacitec Energia 1639965000 Tecnologia Gerando Economia Iluminar é uma arte E na Cia Luz Você encontra toda a sofisticação E requinte do mercado De iluminação e design Com showroom completo A loja conta com Uma equipe técnica Atendimento personalizado E recursos técnicos Que possibilitam O desenvolvimento De projetos sofisticados E exclusivos Conheça nosso showroom E se encante Avenida Presidente Vargas 407 É isso aí pessoal E a partir de agora O programa Forma Apresenta a exposição E comemoração Dos 10 anos Da Arter Ateliê de Artes Visuais Que fica aqui no Boulevard Na rua Marechal de Odoro Maísa parabéns Eu que te acompanho Desde o início Aliás mais de 10 anos Mas com a Arter Aqui no Boulevard Há 10 anos Hoje a grande comemoração E hoje também Se comemora o dia Do artista Plástico É isso? Exatamente É 8 de maio Foi uma coincidência Aliás Sincronicidade Porque coincidências Não existem Então eu estou muito feliz Até para mandar um super beijo Abraço a todas as pessoas Que trabalham com a arte Aconteceu muita coisa Nesses 10 anos Olha, hoje eu ainda estava olhando Porque a gente faz um livro De cada exposição Que a gente faz Então são 10 exposições Uma por ano Exposições grandes E eu fico muito gratificada Eu fico realmente muito grata Porque é um trabalho De coração Um trabalho honesto Verdadeiro Dentro da arte E são quase mil obras vendidas Iluminando as casas De muitas pessoas Inclusive a sua Inclusive a minha A gente gostaria de estar aberto Para todo mundo hoje Mas a gente convidou As pessoas Os profissionais Que trabalharam com a gente Desde o início Fizeram essa história E os amigos Mais próximos Que participaram Que deram força Para a gente Em todos os percalços Então são pessoas assim Muito especiais Para nós Para essa trajetória Dos 10 anos da arte Realmente Eu que acompanho Essa história Desde o início também Tenho um orgulho Muito grande Em acompanhar O pessoal de casa Já acompanhou também É a primeira vez Que você esteve aqui Com a gente Foi muito importante Esse apoio todo O programa Forma Sempre nos apoiou muito E foi um início Que nem muita segurança Para falar do trabalho Eu tinha Então eu estava olhando Outro dia Eu acho bacana Assistir Essa trajetória De maturação Mesmo No trabalho E você sempre Juntíssimo Com a gente Vamos conversar Um pouquinho também Com a sua neta Que é Valentina Que eu já conheço Há muito tempo Já acompanhei ela E como é Valentina Ter uma avó Com tanto talento Uma avó artista Uma avó E a tia também Quando eu vou fazer Um trabalho da escola Eu costumo vir aqui Junto com a minha avó Aí eu me inspiro muito Porque ela tem um jeito Diferente de pensar E um jeito De criar Que não é Ela não tem uma coisa certa Ela vai criando ideias Ao longo do tempo E isso assim Inspira muito Isso também me ajuda A estudar Viver com arte No seu dia a dia Eu sou muito grata Grata à vida Por ter me dado Tanta coisa É isso aí Muito obrigado Mais uma vez Olha aí Muito bom ser seu amigo Sempre presente Em tudo que vocês fazem Muito bom mesmo Eu e a Ju Também te mandou Um grande beijo A Ju sempre presente Amanhã ela passa por aqui Para te dar um beijo Pessoalmente Também Um beijo a todo mundo Que acompanha E agora eu peguei Alguns depoimentos Também Desses parceiros Que convivem com você No dia a dia Que fazem parte Da história Dos 10 anos da Arter Vamos dar uma olhada Pode rodar Eu faço parte Do início da Arter Talvez O primeiro arquiteto Que deu apoio A Maísa No início Da abertura Desse ateliê Maravilhoso E aí comecei a trabalhar Também com as obras dela E ela é uma grande artista Muito talentosa A Ana também Depois veio a fazer fotografia E hoje eu acho Que é uma das fotógrafas Mais talentosas Do nosso estado Elas fazem parte Assim da minha vida Porque há muito tempo Que eu conheço elas E elas são minhas parceiras Além de ter uma parceria Grande com elas Elas são assim Minhas amigas No coração Principalmente a Maísa Que a gente é Meio que amiga e irmã Está sempre presente Nos meus projetos A obra da Maísa Com as suas pinturas A fotoarte da Ana Que é uma coisa assim Bem exclusiva E deixa um projeto Bem personalizado A gente está aqui Prestigiando o trabalho Delas Que é um trabalho Muito legal Da Maísa Com as pinturas Da Ana Com as composições Com fotografia Olha Eu acho que toda Decoração Todo projeto de interiores Precisa ter arte A gente sempre costuma Usar as coisas delas Que trazem um toque especial E finaliza Assim a decoração Da casa De um jeito Muito bacana É um prazer Estar aqui com elas Durante esses 10 anos Eu estive muito presente Aqui com elas Que são amigas minhas Tanto a Ana Quanto a Maísa E é muito bom Colocar uma obra De arte delas Num projeto Valoriza bastante Complementa O ambiente Muito bom Complementam Para todos os ambientes Desde uma sala de estar Um jantar E um hall de entrada Você pode colocar Uma arte bonita Uma fotografia Ou uma obra de arte E eu gosto muito Da Maísa Porque as vezes A gente tem Um projeto específico E ela faz Para o cliente Ela faz Com o jeito Que o cliente quer Ou com o jeito Que eu quero Personalizado Estou muito feliz De estar aqui Com esses 10 anos Da arte Eu acompanho o trabalho Da Ana E da Maísa Desde quase o início E eu tenho um carinho Muito especial Por elas Porque elas Vivem a arte Respiram a arte E eu gosto muito De trazer os clientes Aqui Muitas vezes Eles se identificam Com uma obra Ou outra A gente leva Na casa do cliente Experimenta E como elas Têm toda essa sensibilidade De conversar Entender Fazer um briefing Dentro do projeto É muito interessante Que assim Já teve algumas obras Alguns projetos Que elas Desenvolveram a obra Personalizada Para o cliente Faz tanta diferença No nosso projeto A gente ter um trabalho De arte Para finalizar Os ambientes Que a gente sempre Trabalha Desde a reforma Pensando com carinho Em cada revestimento Em cada detalhe Do projeto Para não Tem que finalizar Com uma obra de arte Que tenha sentimento Que conte uma história E é um trabalho Muito legal Que as meninas Aqui da Arter Fazem Tanto a Ana Quanto a Maísa A Maísa Com os quadros Incríveis de tela Que cada vez Que ela faz Uma coleção Ela traz um tema Diferente Sempre coisas atuais Tanto quanto a Ana Que faz fotos incríveis De vários temas Diferentes também Que sempre Assim Praticamente A gente pode colocar Num ambiente E criar toda uma decoração Em volta Porque os quadros Falam por si só Então não tinha como Eu não vim prestigiar E agora eu converso Com o Ana Esmeria Pets Veludo Também artista visual E fotógrafa Que faz parte Junto com a mãe Comandam aqui a Arter É um prazer imenso Ter você aqui Com a gente hoje Que faz parte Da nossa história Ali desde o comecinho E é muito gostoso A gente poder Brindar esse momento É uma luta É um percorrer É um engatinhar A gente sempre aprendendo Sempre nos superando Então é muito bacana A gente olhar Para tudo isso E ainda imaginar O que mais tem Aí pela frente Enfim Eu me descobri Como fotógrafa Desde o início Da Arter Então há 10 anos Eu me formei Como fotógrafa E hoje Eu uso a fotografia Como ferramenta Principal do meu trabalho Eu me especializei Muito numa fotografia Com personalidade Então o trabalho Que mais me desafia E que mais me dá prazer Em fazer São as colagens digitais Esse é um exemplar Desse trabalho Enfim É muito amor É muito carinho E o resultado Está na nossa comemoração De percorrer Convidar o pessoal Para vir aqui Conhecer todas essas Fantásticas obras de arte Que vocês Com tanto carinho Produzem Sim Hoje a gente está Com uma exposição Que resume um pouquinho Desses 10 anos De percorrer A gente tem Uma participação Bem ativa Em Instagram Em Facebook O nosso endereço É Arter Underline Atelier E lá tem um pouquinho Dos trabalhos Dos nossos trabalhos Então venham conhecer Aqui a Arter A exposição Em comemoração Aos 10 anos De história da Arter Aqui na rua Marechal de Odoro 1668 No Boulevard Arter Que é Atelier de Artes Visuais É isso aí pessoal E assim nós terminamos Mais um Programa Forma Aqui pela TV Tati Muito obrigado Pelo carinho Da sua audiência Para rever Todas as nossas matérias Acesse agora mesmo Nosso site Programaforma.tv Ou baixe gratuitamente O nosso aplicativo Disponível nos sistemas iOS ou Android Lá você pode ver Vídeos, fotos E muito mais Também faça parte Das nossas mídias sociais Até o nosso próximo Programa Forma Até lá Programa Forma Com Fabinho Said Oferecimento Capacitec Sistema Fotovoltaico Produza Sua própria Energia E Lemonde Copema O que há de melhor No mundo No seu mundo O que há de melhor